As obras de remodelação iniciaram-se esta semana e a conclusão das mesmas está prevista para junho de este ano. A recuperação dos pavilhões de menores esportivos consiste numa intervenção total dos edifícios que se encontram bastante degradados, num investimento que ultrapassa os 350 mil euros. São centenas de milhares de euros investidos na recuperação de dois espaços. O outro de Botelas, mais antigo, com já mais de 30 anos, já muito carecia de obras de reformulação profundas, mas que vão conferir a dignidade e conforto que os esportistas merecem. Apostar na qualidade dos equipamentos esportivos já existentes no Conselho de Felgueiras, num investimento que visa também reduzir nas despesas com a manutenção dos pavilhões, através de uma maior eficiência energética. Ao nível das águas, do aquecimento do próprio equipamento em si, do todo o espaço esportivo, térmico e acústico, todo ele, aliás, como puderam ver, os revestimentos exteriores e materiais que permitam um maior conforto térmico, acústico e inclusive a de impremiabilização de umidades. E tudo isto associado à eficiência energética que pretendemos, através de painéis solares, dotar estes equipamentos de forma que, sobretudo, a água que se consome e o ambiente térmico interior seja muito mais estável e confortável para o desporto. Uma aposta no desporto, mas sempre com um olhar atento para as contas da energia.